POTW na área, Bellingham 103, tentativas grátis, moedas, mano, vem comigo porque hoje é dia de Packing Open. E finalmente, a chance de tirar Bellingham. Mano, mais uma chance de conseguir Bellingham POTW. Lembrando que essa continha aqui, eu nunca consegui ele. Então, vem comigo, vamos voltar porque hoje é dia de Packing Open. No plano de jogo, essa é a minha equipe. Mas chega aí, tá com continha mais ou menos? Quer evoluir? Quer pegar uma nesse nível? Ou quem sabe superior? É, aproveitar que League Fútbol tá começando e já pegar a primeira divisão? Você pode muito bem falar com o Victor Daniel, ele tem várias equipes nesse naipe. E posso falar pra você bem melhor do que colocar moedas no League Fútbol Mobile e gastar muito mais, beleza? Então é isso, vamos voltar porque hoje é dia de fazer Packing Open nos POTW. Vamos pegar aqui, ó, as moedinhas. Opa, moedas não, filho. A gente vai pegar aqui contrato aleatório. É isso, no caso, dois. A gente vai rodar tanto no POTS como no POTW grátis. Lembrando, a gente tem uma chance em cada. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos POTS. Mano, jogadores de POTS aqui, tem alguns jogadores interessantes, mas o que a gente quer mesmo é apenas esse, Rodri. O mais brabo de todos. Lembrando, a gente tava na expectativa de que venha ser um jogador top do Arsenal, tipo, do Manchester City. Até veio ali o Magalhães e o Rodri. Mas, cara, a gente quer bem longe de ser os melhores, né? Mas é isso. Vamos voltar aqui. E aqui, a box que a gente mais tem interesse, beleza? Aqui, Bellingol ou Bellingham, armador criativo. Ó, não é jogador de infiltração. Eu prefiro uma caixinha de jogador de infiltração ali, de meu atacante. Mas, cara, essa de armador criativo também tá bem legal. Além disso, temos Lautaro Martinez, temos Kudê. Os principais jogadores da box tem Sanchez, beleza? E esse goleirinho, cara, tá com uma fichinha muito boa, pegando send over. No eFootball Mobile, que a gente não tem esse costume de ter goleiro com ímpeto. E aqui, temos um caso. Goleiro com ímpeto. E esse aqui pega send over e tá com as habilidades muito boas. Reflexo dele, se eu não me engano, quando ficar full, 97. Mano, absurdo. Show de bola. Além disso, temos ali Danilo, que pega nas duas lá atrás e de zagueiro. Essas habilidades aí. Mano, mais ou menos, né? Mais ou menos. É isso. Vamos voltar aqui. Lautaro Martinez, também tem Davi Nunes, centroavante. Eu acho que o Davi Nunes tá melhor do que o Lautaro Martinez, mas é isso. Vamos começar aí nosso Packing Open. Cara, primeiro, a gente vai aqui, ó. Numa tentativa grátis. Quem sabe um Rodri. Tá, vamos ver aí que a gente vai conseguir. Fala nos comentários quem foi que você conseguiu aqui nessa box de potes. Quero ver de você. Ó, brilhou ali. Como é todo, são jogadores destaques. A gente... Opa! Magalhães, cara. Olha só. Gabriel Magalhães. Ó, lá de cima, filho. Esse aqui, pega quanto de over? Ele já vem full? Eu acho que sim, cara. Acho que ele já vem full. Pelo menos a gente não precisa evoluir. Vamos colocar na equipe. Vamos ver quanto que ele vai ficar. Antes de terminar o Packing, a gente já vai ver aqui quanto que ele vai pegar na equipe. Ó, duração de contrato. 96. Vamos ver aqui, ó. 100 de over. Agora eu quero ver as habilidades. Cabeçada boa. Talento de defesa legal. Velocidade ruim. 79, cara. Já tem zagueiro muito mais rápido no e-foot ultimamente. Tá aí. Magalhães com 100 de over. Eu acho que é a versão mais forte dele, se eu não me engano. Muito provavelmente. Temos aqui contrato. Eu tenho outras versões, só que eu não uso. Beleza? Agora sim. Tentativa grátis. Konami, eu quero aquilo lá de cima, ó. Do canto superior esquerdo. É isso. Giro grátis. Uma tentativa... Brilhou. Pode ser com ímpeto, hein. Pode ser com ímpeto. Konami. Bellingol. Bellingol. Camisa. É, Lautaro Martins. É, é com ímpeto, mas é o Martins, cara. Lautaro Martins que eu tenho. Ele é versão... Big Time? Eu acho que é Big Time. Não, vai show time. Acho que é Big Time. 104 de over. Tá aí. Tá aí. Lautaro Martins. Beleza? Agora sim. As tentativas grátis. Botei mais três. Quer dizer, a gente agora vai pagar, né? Belezinha? Sem mais dizer futebol. Konami. Lá de cima. Opa, brilhou outra vez. Com ímpeto. Manda com ímpeto. E camisa branca. Branca. Camisa bran... Sanches. Não é com ímpeto, cara. Zagueiro. Ó, a gente já tirou dois zagueiros. Só em três pack open. Três pack open. Dois zagueiros. Belezinha. Sanches. Tá na área. Show. É isso. Já temos mais duas tentativas. Konami. Não decepciona. Não decepciona. Opa. Mais uma vez. Brilhou. Manda, Beleza. Camisa branca. Não. Naquilhas. Naquilhas. Camisa 17. Tá aí. Dequilhas. Ponta esquerda. Chuta com a perna direita. Perna direita. 21 anos. Finalização. Legal. Velocidade boa. Tá aí. Legal. É isso. Só tem mais uma chance, mano. Que isso, Konami. Cadê meu Belehan? A gente não tem muita sorte pra Belehan, né, cara? Ele já veio algumas vezes e eu nunca consegui. É a última. É agora, filho. Só tem essa tentativa. Konami. Bora. Brilhou. Todas brilhou, né, cara? Isso daqui não tá mais valendo de nada, não. Opa. Não. É isso. Bora, garoto. Tá aí. 103 de over. Ó, pra tirar um pinte aqui, mano. Finalmente o homem veio, cara. Ele já tinha aparecido no eFootball algumas vezes. Pelo Real Madrid. Nunca consegui. Agora, finalmente o homem tá na área. Continuar. Beleza. Ok. Vamos colocar ele na equipe. 103 de over. Temos aqui Nico. Olha. Caraca, velho. Pegando 100. Nossa. Evoluiu 4. Tá cacete. Finalização curva. Nossa. Que isso, mano. Ficou bugadinho, enfim. Na moral, top. Ó, temos aqui Lautaro Martínez. Como eu falei pra você, eu tinha outra versão do Lautaro Martínez, ó. Essa aqui é a 104. E agora tem o destaque 102. Artilheiro. Finalização de 1,95. Velocidade de aceleração. É, uma caixinha que tá legal. Beleza. Agora temos ele aqui, ó. Belly. Cadê o homem? Coloca no lugar de quem? Ah, vou colocar aqui, ó. De me atacante. 103 de over. Detalhes. 20 anos. Você pode colocar ali, ó. Alguns posicionamentos de volante. MLG. Me atacante. Armador criativo, ó. Passe a estrelas e passe alto. Finalização boa. Velocidade de 85, na verdade. É isso. Ó, resistência de 100, mano. O cara corre, meu amigo. E tem as habilidades, né? É, chute ascendente. Chute de primeira. Passa de primeira. Curva pra fora. Interceptação. Mano, eu vou colocar ele de MLG. A gente vai usar ele de titular. Sim, a gente vai usar ele de titular. Mas em outro momento, cara. Agora, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. E fala nos comentários. Quem foi que você conseguiu? Eu só consegui o Bellingham na última tentativa. Mas ele veio. É isso. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.